Tem que ter fé, esperança pra viver nessa terra Saber conviver, contiros com morte e com guerra Lembrar que isso aqui é só passagem, vai vendo No céu não tem luto, choro, nem sofrimento Amor verdadeiro, esse é o que sim Eu agradeço a Deus por tudo, pois Ele se preocupa comigo Origem de vida temos, pra poucos isso importa Se do macaco viemos, onde fica Deus na história? A nossa descendência, Gênesis explica No princípio apenas o sopro nos deu morre e cultivita O inimigo é malandro ousado, ele chega e bicho de bobo Espera só por um vacilo pra te jogar, meu fundo do corpo Só acredito na liberta e na do meu pai Criador, errante também sou, libertou o Senhor Enche aqui o porta-paz, isso vem com a tua obra Só o Senhor meu, tu oferece toda a honra e glória Te peço de coração, atento ao meu perdido Não deixe com a minha família, morra o fim do serviço Enche o coração do ladrão de amor Pra quem torna o final que possa buscar o Senhor Cuide das crianças, proteja os velhinhos Me mantenha aqui na fé, sempre o teu caminho Não deixe com a minha família, morra o dinheiro e morra Jesus Cristo é paz, fé esperança O caminho para a paz, só Jesus Jesus Cristo é paz, fé esperança O caminho para a paz, só Jesus Igual Jó Daniel das covas dos leões ao céu No secreto eu confesso, na barca de Noé Vem com nós que nós te mostra o caminho A vida, a verdade e a conquista A cura da fé e da luz No fim do túnel veja um pico de esperança As crianças em realento, a maldade que não se cansa E nós temos perseverança, isso tudo vai mudar Jesus Cristo estava ouvindo e traz com ele um bom lugar Em a fé, porque com a fé você consegue o que quer Não se sinta excluído, porque pra ele você também é Eu escolhi tua graça e graça pela paz e pela audição Eu só quero espécie o redão se você quer Eu só quero espécie o redão se você quer Eu só quero espécie o redão se você quer Eu só quero espécie o redão se você quer Eu só quero espécie o redão se você quer